MULHER MARAVILHA EVOLUÇÃO 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 E um ídolo que a abandonou Ela começa a buscar formas de chegar nessa divindade E aí ela vai perdendo a própria humanidade No momento que ela vai se injetando Enxertos mecânicos E aí o máximo disso são esses nanorobôs Que vão estar envolto no corpo dela inteiro Bem, essa discussão inicial Ela vai colocar a Mulher Maravilha em cheque Se ela vai prender a cisne de prata Ou ela vai atrás da garotinha que a cisne de prata jogou no chão Claro que a Mulher Maravilha vai salvar a garotinha E aí a Mulher Maravilha vai conversar com o Clark Sobre isso E aí? O que que a gente é nesse planeta? Qual que é o nosso papel? A gente precisa estar aqui? A gente deve interferir? Bem, depois a conversa com o Superman Ele vai embora E aí ela É levada para algum lugar distante Que a gente não sabe exatamente o que é Nem ela sabe Ao longo das Sete edições, basicamente Não, tem a primeira A das seis edições seguintes Toda A narrativa Todo o roteiro Ele vai se desenvolver de uma forma Como se fosse um pesadelo Existe Aquela sensação Olha só essa aqui Ela vai acabar caindo nesses campos E tem uma garotinha Que é a versão dela mais nova Meio como um guia Né? Desse novo mundo Como se ela tivesse uma realidade paralela Ou não numa realidade paralela A gente não sabe exatamente Mas nesse Novo Novo cenário Que ela tá se Que ela foi colocada Enfrentando Inimigos Enfrentando amigos Que vão se contrapor Com alguns Alguns Algumas ideias De liberdade Algumas ideias De Salvação Né? Ela vai salvar quem? Ela Tem um momento Inclusive Que existe Uma alienígena Que se Bem, ela tá presa Na sala da Liga da Justiça E os heróis Querem entregar ela Porque ela é considerada Uma terrorista No planeta dela É uma terrorista Porque ela Ela assumiu Essa Característica Essa Ideia De Usar o terror Pra tentar salvar O seu próprio planeta Quase como uma bioterrorista No nosso mundo Mas aí os heróis Querem entregar ela Pra morte No planeta Que ela veio Pra não interferir Interferir o mínimo possível Senão esse planeta Também vai Tentar Atacar a Terra E qualquer coisa assim E a mulher maravilha Acho isso absurdo Como que ela vai fazer isso O que eu tava querendo Dizer é que Existe aquela A sensação Sabe De você Correr No sonho E nunca Conseguir velocidade Algo tá aprendendo É Incômodo É Difícil E a mulher maravilha O roteiro de mulher maravilha Evolução Passa isso E passa isso bem Porque É o que os autores Querem trazer Talvez Oito edições Tenha sido Esticado demais Porque esse tipo De sensação Ela é muito bem passada Mas ela acaba Ficando cansativa Com o passar Das Das histórias Ela se coloca Tá sempre em fuga Tentando entender O papel dela Blá 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 Com os A Liga da Justiça Conta emícera Num futuro Onde o sol Vai explodir E vários desses cenários Todos testando A capacidade Da Diana Ser Ou se conectar Com a própria humanidade E bem Até Levar As últimas As últimas edições Existe um confronto Existe um confronto Mais uma vez Dessa questão De levar Transformar uma pessoa Em ser Uma sobre-humana Quase uma divindade Quase uma deusa Mas pra isso Ela perde a humanidade Através Dos nanitas Que vai ser A ferramenta principal Que eles vão trabalhar Mas é um final Que fica Meio perdido Ele não passa A mesma sensação De toda a construção Que foi feita antes Toda essa aura De pesadelo Que foi trabalhada Que a Stephanie Consegue Apresentar Inicialmente Stephanie Phillips Consegue apresentar Inicialmente Ele Se dilui Ele é um final Muito convencional No fim Que ainda quer Dar um epílogo Mais reflexivo Mas a conclusão O terceiro ato Ele é muito convencional Pro tipo de história Que tava se montando Que tava se apresentando Até então Então É uma história que Poderia ter um potencial Melhor Trabalhado Mas que Você sente Uma coisa meio Perdida Meio É estranho Eu não tô conseguindo Passar a sensação Porque justamente Essa sensação Meio amorfa De Ter entendido E ter gostado De alguns elementos Mas É Ficado Com um final Com aquela ideia De Mas passou Exatamente Conseguiu Demonstrar De De forma Coerente Tudo que ele queria Atrapalhar Então Acho que não E aí eu fui ver Esse incômodo Que eu tive Eu fui ver um pouco Das resenhas Que foram Publicadas Em sites Em redes sociais E a nota Da revista Ela fica Nesse Meio termo Nesse Cinco Cinco e pouquinho Dois e meio Pra quem vai até Cinco estrelas Que é A sensação De Mal conduzido E mal Concluído Além disso Além disso Os desenhos A gente tem Ideias Interessantes Narrativas Construção narrativa Interessante Até umas Uns momentos Muito Estou Estou tentando Encontrar Os momentos Mais bonitos Umas cenas Mais bonitas Aqui enfrentando Essas criaturas Mas Os traços Que foram Aplicados Na personagem A gente vê aqui Na própria capa Quem faz O Mike Hawthorne O traço Pra Pra todos os personagens Mas pra Mulher Maravilha Em especial É um traço Muito mais Grotesco Muito mais Carregado No Especialmente Nessas No rosto Que definitivamente Não me agradou Eu queria alguma coisa Eu gosto De um Uma coisa Um pouco mais Um pouco mais limpa Por outro lado Se a gente for Analisar O rosto Da Da protagonista Da Mulher Maravilha Ele vai lembrar Que é o Cully Hammer Que faz o desenho Mas Entra É parecido Vai pegar Aqueles traços Mais duros Dos gregos Mesmo É interessante Faz essa Aproximação Tem também Se a gente for ver Alguma coisa Um pouco menos Estilizada Mas que se aproxima Do Frank Miller E das suas Representações Da Mulher Maravilha Não sei Se essa foi a intenção Se era uma tentativa De emular Esse traço Mais reto Mais quadradão Mas eu não Não curti não Enfim Esse foi o Mulher Maravilha Evolução Quero saber de vocês Se alguém leu Essa revista É Eu quase não vi Pessoas falando Sobre ela Não é Também Como eu disse A gente tem Já fala algumas vezes A gente está no momento Que as revistas Estão cada vez mais caras Essa aqui por exemplo Foi 60 reais Obviamente comprei Nessas promoções Acho que teve uma promoção Da Panini No começo de ano Que estava Você conseguia até 35% de desconto E aí Vale arriscar 35% de desconto Ajuda A eu tentar arriscar 60 reais Não Definitivamente A gente não ia comprar Mas é uma personagem Que eu gosto E eu queria ver O que ia dar Foi feliz com a compra Não diria Não está entre as piores Leituras do mês Mas ainda assim Está muito aquém Do que poderia ser Uma história Da Mulher Maravilha Até pelo que foi proposto Nas primeiras Nas primeiras páginas Ou no subtexto Que acompanha Toda a história Enfim Mulher Maravilha Evolução Quero saber de vocês Se vocês leram Não leram Tiveram interesse Se não tiveram A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba Onde eu falo sobre Filmes e séries Lá no Instagram Tem o link da Amos Qualquer compra O link da Amos O meu dá bastante Mas sempre trazer Coisas novas Tentar arriscar Em coisas diferentes Seja heróis Ou qualquer outro Tipo de título Ou qualquer outro Gênero narrativo Para trazer sempre Aqui para o canal E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e amigos meus A gente fala sobre Filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Então procura Spotify, Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio De certa forma Os episódios Eles têm tantas recomendações Que eles são atemporais Procura nesses agregadores de áudio A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos